Música Boa tarde Ô irmão, que tem aí dois real aí pra me ajudar, assim, pra tomar café, porque eu tô com fome Quem não, meu irmão? Assim, velho, o cara pede numa boa, na paz, beleza? Você renda, nem olha pro cara Aí vocês pegam um garotão de atitude, puxa uma besteira dessa aqui, meu irmão Aí, ó, aí você não tem que se dar Agora imagina um negócio desse, uma facada dessa cheia de bolinha E piada nas costas do cara, o cara rodando o cabo Calma, calma E aí, isso aqui, ó Imagina só, isso aqui ralando nas costas do cara Até chegar no nosso Diz aí, meu irmão Diz aí, calma Celular, ó, tá celular, logo, logo Ligia, liguei, isso aí Solta, meu irmão, você é doida, velho E a garota é tu escurruta, tá ligado O que é isso, meu irmão? Celular, moço Isso aqui é teu celular, velho Isso aqui, velho Meu irmão, de boa, velho Celular é isso aqui, ó Tá ligado? Aqui, ó, tox cream, beleza? A bateria é cheia, a câmera, dá pra lá e pra cá Beleza? Aí, ó, eu não preciso disso não Tá ligado? Aí, ó, seu sangue bom Aí, ó Toma aí, eu não preciso disso não Beleza? Certo? Graças a Deus, velho Não preciso fazer isso não Mas o cara faz isso, o povo dá Beleza? Mas graças a Deus eu não sou bandido não Aí, ó Não tem não como ajudar Dois real, pra tomar um café Que eu tô confundindo Oxe, desconto Beleza, oxe, mas beleza, velho Obrigado aí, viu, irmãozinho Aí, ó Morena, obrigado aí, viu, velho Valeu, valeu Vai com Deus, meu filho Oxe, obrigado aí É melhor pedir do que roubar, velho Tchau